A porcada é de luxo! E aqui já foi vendida, né cidadão? Já! Foi vendida a 140 reais, 140 reais Mas tem bem a mercadoria, né? É, é bom, são bons, são de primeira Olha ali gente, 140 conto O patrão comprou tudo, cidadão Tá de conta aqui? Já foi vendido tudo Essa aqui é a porcada de luxo De quanto? Fora 250 Mas hoje tá bom pra vender, né? Tá bom, é pra vender bem, graças a Deus Hoje em Itapeira tá... Tá final, outra porcada boa aí também Vendi um cara só Mas teve chorinho ou não? Teve um chorinho, se não chorar não... Tem que ter o ajeitadozinho, né? Tem que ter o choro pra todo mundo Qual o contato padrão? O contato é 96-8178-59 Vou mandar um abraço pra turma lá em Mauriti Lá no Juazeiro, o Adriano, o Oziel Passei o Ivo E os meus parentes lá em São Paulo E a todo mundo aí dos nossos amigos Vamos chegar pra Cachoeirinha que tem coisa boa Bora Beleza, valeu, um abraço Tá de quanto, cidadão? É quanto, meu filho? Morrer a 200 e o resto é a 300 aí, o peru Agora o patrão tá achando caro Tá caro demais, cara Caro demais, o homem quer vender aí a mão Um negócio desse aí não pode ser caro Tu quer vender por trás dos acontecidos aí? Olha lá, rapaz O vendedor deu uma olhada pro padrão Deu uma olhada, mas tá caro, né? Pela olhada dele, ele não vende não, viu? Vende não Não tem choro não, né? Parece que não, eles hoje estão vendendo do jeito que querem Rapaz, hoje é bico seco É, hoje é Bico seco, bico seco, tá caro demais, capô Caro demais, bico seco Pelo amor de Deus Bora arreitar o preço, meu filho O vendedor foi até embora Foi até embora com o preço Foi até embora É, meu querido José Arnaldo O Raimundo Lindolfo tá descendo hoje Pois parece que o preço tá meio... É com ele ali, hein? Tá, tá Tá de quanto aqui, vendedor? 180 aí, 180 Tá de quanto quilos? Aí na base de 30 quilos vivo Tem uma ajeitada, vendedor? Tem uma ajeitada Qual o contato? 94, 900, 67, 35 É, eu fazer a hora que nem os carros Tem a banguela de disqueta Sem freio O patrão tá dizendo que tem uma banguela, hein? É, diz que tem uma banguela A banguela aqui é pouco demais O vendedor tá dizendo que a banguela... É bem pouquinho Não dá nem pra... Não dá nem pra correr não Perder o freio, não dá não Não dá nem pra ficar pra quebrar a cara, né? Não dá nada A banguela aqui é pouco, ó É, pertinho de vender Vai ficar com 30 quilos vivo Pode ligar Pode ligar Repita o contato, por favor 94, 97, 67, 35 DDD 81 Obrigado, hein? 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 Não, eu não Só vende tudo Deveu a dupla que tá pra esse... Tá de quanto aqui, vendedor? 180 180 reais É, agora o pessoal tá querendo... Chorinha Uma ajeitada, né, padrão? É? Parece que tá uma briga ali depois, né? Tá, vai até na frente aí Acabando... Tem que esperar Tá a conta Tá, sem graça Será que você tá fecha? Tá, sem graça Será que você tá fecha? Tá, sem graça Será que você tá fecha? Será que você tá fecha? Tá fecha 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 Parece que já vão abater os bichos Já vão abater, meu amigo Que tá fecha Tá fecha Que fecha É porque os caras são quentes Ah, rapaz Eu só dei um banho, né? Um banho pra ficar limpo, né? Agora é uma porcada de luxo De luxo O pai dele é puro, né? O pai dele é F1 puro Tem quantos aqui pra trás? Dezoito Tá de quanto? Duzentos e cinquenta, tô pedindo Duzentos e cinquenta? É Mas o pessoal tá querendo ajeitado, né? Coisa extra É, mas tá Tá extra Eu por que eu sou um extra É o melhor da feira Qual o contato? Noventa e dois, zero, nove, cinco, três, meia, dois Olha aqui, pessoal Agora a fumaça eu vou te contar, viu? Coisa do Paraíba Ah, um fumaceiro aqui Ai, tá certo São extra aqui, viu? São extra Aí é uma É uma joia aí, amor Comprar lá pra Paraíba, lá pra Paraíba Pode botar defeito no preço, né? É Pode achar caro, mas os poicos são bons não Mas o que é bom é caro mesmo, né chefe? Opa Olha lá, rapaz É E o homem da Paraíba vai comprar tudo, viu? É O prazer é quando você mata não tem gordura É porco light Porco extra Quem quiser pode Você pode ligar Tem mais, cola mais lá um pouco Ah, o senhor é criador É Tem um criador no senhor Como é seu nome? Pequeno criador Olha aqui, rapaz, o homem é modesto Diz que é um pequeno criador, hein? Robinho Pereira Ele tá escondendo o jogo, né? Batalhando, né? Pra sobreviver Tem que ganhar bolacha, hein? Em nome de Jesus É, o pessoal tá dando uma olhada Tá de quanto aqui, vendedor? Olha, meu amigo, tudo certo? Isso é a 370 Na 2 kg Na faixa de 32 kg, 33 kg, 35 kg Hoje tá de quanto kg? Tá na faixa de 10,50 kg, 11 kg Vai cada boa, filé E qual o contado? É, 819 9132 3465 Falar com o Rodrigo Quem quiser pode ligar na hora Pode ligar na hora, viu? Manda as ordens Valeu Vai, Marte Iber ousa No erro Vaiamas Ó Eeeeeх É! Opa! 45, irmão! 400, quer? Pô, Jair, vem dos três, o homem aqui, homem! R$ 1.000,00! R$ 1.000,00! R$ 1.000,00! R$ 1.000,00! Tá de quanto aqui, vendedor? É de lá aqui, ó! Tá pedindo pra essa R$ 350,00! R$ 350,00! Tá com uns quilos? A gente dá uns 30, né? Preço! É, preço bom! Dá pra negociar, né? Dá! Tem, tem! Tem, tem! Tem, Rom! Pega todo o tempo, deixa eu deixar ela aí! Não posso nem olhar nem pra ela! Quem? R$ 50,50! R$ 50,50 não acha não! Quem? R$ 7,67! É o bom! É o maior mesmo! É o maior! Tá recritário, Rom! Ok? Tá de quanto aqui, Jailson? Aqui a quinta, o R$ 1,00 pelo outro! Passa o seu contato aí, Jailson! O contato é o DDD 81973259042 Fala com o Jailson! Quem quiser comprar uma carrada, uma ou duas, nós desenrola! Tá de quanto a rouba? R$ 180,00! R$ 180,00! R$ 12,00! Esquentou, né? Esquentou! Tem que esquentar, senão nós não sai do ramo! É! R$ 12,00! Ele aqui vende a R$ 11,00! Ele aqui vende a R$ 11,00! Mas eu acho que é mais seguro! Vende a R$ 11,50! Tá de quanto aqui, Daniel? R$ 11,50! Quem compra a boiada toda! Passa o contato, Daniel! R$ 8,00! R$ 2,00! R$ 2,00! Já achou o comprador! Já achou o comprador! Já achou o comprador! Rapaz, que é ponteira fechada! É! Eu paga R$ 11,50 a carrada todinha dele ali! Ele parece que não está afim de vender não! Tá não! Tá não! Ele está bem nervoso! Mas é assim mesmo! É porque ele ainda não vendeu nenhum! Parece que ele não tomou café, né? Não tomou café! Já já ele compra quem vende mais! Já já ele vai dentro do carro e comer um pão! Aí ele se anima! De quanto aqui o barrão, Daniel? Estou cobrando R$ 800,50 nele! Agora está pesando quanto? Ele tem mais de 100 kg! Já botaram quanto? R$ 600! Chegou! Chegou perto, né? Ficou perto, né? Ficou perto! Eu quis a gente que a boiada não quiser aí! Estou aqui esperando para ver o seu veneno! Ah, rapaz! O pessoal está esperando esquentar! É! Esquentar um pouco a chapa, né? É verdade! E hoje está frio! Está frio! Mas tem um chorinho! Tem um chorinho! Tem uma ajeitada! Qual o contato primeiro? O contato eu não tenho agora não, viu? Só na feira, viu? Quem quiser, vem a cachoeirinha! Vem a cachoeirinha! Obrigado aí! Vai! Tocantar uma photo, né? Tocantar uma foto, né? Tocantar uma foto, né? A foto é ruim! É, é, é! Já está frio! Tocantar uma foto, né? Tá de quanto aqui é a cabra? 550, perdão. Olha o que tá preto. Lapa de cabra, né? Lapa de cabra. Tá de quanto? 180 aí. Olha o contato. Só aqui na feira, falar com o Everald aqui. Oi, burro. Olha, bora. Tá de quanto aqui, patrão? Bixi, 15 contas. Quantos quilos? Tem ainda, tem um charadinha ainda. 18 quilos. Quem quiser pode. Quem quiser pode percurar o CIS. Toda feira ele tá. Tá de quanto aqui o cabra? 400, não vai não. Rapaz, tá graúdo. Tá graúdo, tá graúdo. Muito bom. Dá quantos quilos? Dá uns 16. Oi? Tem escorrinho? Tem, tem um ajeitado, né? Tem que ter, né, patrão? Tem que ter. Agora o choro dele tá pouquinho. Dá bem pouquinho o choro dele. Bem pouquinho o choro dele. O que é esse bode? 400. Eu vim de 400 pequenos, eu vim de. Dá quanto nesse? Não, é um patiqueiro. É, não. É novo, vim de ouvir também. A senhora tá querendo bom de novo, né? Eu quero pra Anacumba. Vixe Maria, pra quê, tia? Pra Anacumba. Esse é bom que tem conta. É. Esse é bom que tem conta. O bicho vai pegar, né? É, o bicho vai pegar. Ele quer pra fazer um... Vai um moílio. Fazer um despacho, pai. É, vai um despacho. Vixe Maria. Vamos sair de pé, pene? Vamos sair de pé, pene. Olha lá, Brasil. Fazer quanto é aqui, padrão? 800, pai, peço. Nossa de carro. É de raça mesmo, né? Nossa de carro, falando. Vou ver depois que eu não vou correr, pene. Tem um enxorinho? Tem, hein? Tem um enxorinho. O café, né? Tem que ter um café, né? Tem que ter um desconto. Tá com esquental, esquental frio. Hoje tá frio, né? Tá frio, tá frio. Qual o contato, patrão? Só na feira mesmo. Só na feira. Tá de quanto aqui, patrão? Mil reais, moí. Aqui é o moí, né? É o moí, mil quantos. Mas tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. Mil reais. Tá de quanto bonito? Tá de quanto o animal? É do rapazinho. Ah, o senhor tá comprando, né, patrão? Isso, tô no nível de tricônia com ele. Tá de quanto, tio? Tá de quanto, louco. 230, tá pedido. É, mas deve ter um... O chorinho, né? Ah, rapazinho. Tem que ter, né? Tem que ter o ajeitadozinho, né? Ajeitadozinho, é verdade. 250 nele. Olha. Chá, botou pegado, né? Muito pra ficar. Porque eu não quero perder tempo. Eu já vendi essa criação e vendi aquela lá da frente e vendi aquela. Aí eu não queria perder muito tempo com esse burrito. Porque eu sei, eu vendi 350. Mas não... Não vou perder tempo. Puxa pra tu ver, vê que ele tá vendendo ali o resto da criação. Tá bom, a caneta é boa, tá gordinho. Pegou no peso? Peguei. Treze quilos. Treze quilos a 25 pontos. Faça a conta. Não achei os treze não. Não encontrei não. Tem treze de entourar a balança. Tem treze de entourar a balança. Tá bom, tá gordinho. Quer comprar um pesado? Eu vou vender pesado a você. Eu tenho a balança. O vendedor é ligeiro, né? É ligeiro. O vendedor é esperto, né? Aquilo não precisa assim comprar, não. Se tiver cuidado, viu? Mas botou e tá pegado. Tá pegado. Botei e tá pegado. 250. 250. Eu acho que já tem em Borrego, viu? Ah, põe pronto. Se tiver eu levo. Olha lá. É, André Amorim, a briga de foice. Eu acho que o patrão vai vender que ele vai embora. Ele já quer ir embora, mano. Eu acho que vai vender. Vai vender? Vai vender? Vendeu não. Vendeu não. Balançou o dedo. Opa, tudo bem? Qual a média de preço, patrão? É, tem de todo preço. Aqui tem de 600, tem de 300, tem de 170. É, o senhor tá com o mói bonitão, né? Tô, muito graças a Deus. Olha aqui, Maria Sueli. A gente vai vender a 650. E quem quiser vem pra cachoeira, né? Tá de conta bonitona, Patrão. Essa 900 e essa outra 700. Agora aqui é uma cabra de luxo. Primeira, primeira. Aí eu não sei dizer não, com o menino que saiu, ele só falou o preço só. Aí você dá pra doer isso quanto? Dois litros cada um de leite. Aí você quer comer 90. Talvez é muito leite, né? Primeira, primeira. Primeira de luxo. Cabra de cabra. Sobrando. Bicho é forte, né? Primeira, primeira. Ela pode botar até uma aguinha. Ô, se quiser pra melhorar mais, né? Aí, pessoal. Ó, ele tá com mó de cabras. Essa tá de quanto? 700, cabrinho. 700. É, mas tem um chorinho, né, vendedor? É, conversando direitinho, o cabra chega lá, né? É palavra de rei, não. É não, é não, é não. E o cabra que vai pra vender, vende pro Paco, tem que tirar o choro pra vender. Tem que ter um ajeitado e bom. É verdade, é verdade. O cabra é novinho ainda, pô. Aquele bodinho é bem novinho. Não é o que tá lá na tua casa, ele é bem novinho. É, agora esse bode aqui tá bonito, né? Tá bonito, tá, meu velho? Tá um bode jeitoso danado, né? Capa de revista, hein? É, olha o chifre do bicho. Rapaz, e as pontas do menino? É, é jeitoso, é jeitoso. E aí, como é que tá a feira? A feira tá boa, tá boa, né? Meia cara. Tá de quanto quilo? Oi? Tá de quanto quilo? Na média de 23, 25. Depende do bicho, viu? É, mas é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. É, mas tem um chorinho. Dá-se um jeito, dá-se um jeito. Tem que ter, né? Tem que ter. Obrigado, viu? Olha esse bonito, patrão. Esse bonito já foi. Rapaz, mas que bode, hein? É um bode de regão mesmo. Bem novinho ele é. De quanto? Esse bode foi 550, o rapaz comprou pra matar. Ah, rapaz, e não demorou não, né? Demorou não. Esse bode ligeiro, agora é mais rápido. É, o bicho tem um pá de chifre, viu? É, pá de chifre bonito, né? Ele é livre. Vai espantar os outros. Olha, ele tá querendo aqui, gente, ó. Tá querendo brigar aqui com... Olha só, pá. E tá de quanto aqui a mãe de família? Essa daqui tá 700. Tá parida. Tá parida. Tá abrindo de bom. Mas tem um jorinho? Tem, tem, tem que ter, né? Você tem contato com o vendedor? Tem não, tem contato não. A mulher quebrou meu celular e eu não comprei outro mais, não. Puxa, rapaz, a mulher botou pegada, né? Foi, botou pegada de perto. Mas não tava... Tava não, tava não. Tava pulando a serra pelo zapão, né? Tava não, tava não, tava não. Olha a cara dele aqui, pessoal. O Roberto Carlos disse, esse cabo é ligeiro. É, Júnior Lira. Luiz Norberto. Esse vendedor é ligeiro, né, padrão? É ligeiro, é filho meu. Ah, puxou aqui mesmo? Ao pai. Ao pai. É desse jeito. É, o Silva José disse, filho de peixe. Peixinho, é. Tá de quanto aqui, padrão? Tem todo o preço, 350, 300, 250, 500. Ah, mas o teu preço levou, né? Tem ideia. E tem um chorinho? Tem um chorinho. E quem quiser pode. Fala, fala com o Manguito. É o Manguito. É o Manguito aqui, ó. E o Silvio namorado vai se virindo aí. É o Manguito namorado. Bebel, opa. Primeira do luxo. Opa, meu colega. Três camandivaras para vender. Como que é, Bebel? Três camandivaras. Olha que brasil. Não presta para nada, viu? Não presta para nada, para nada. Não presta. Uma vissão, uma que nem ele. Olha isso. Uma que nem ele e tudo a mojada. Olha, e o contato, Bebel? 96, 39, 56, 58. Mas diz que não presta para nada, Bebel. É que nem ele. Olha isso, Brasil. É, Priscila Maria, como que é? Essa é a capa de ponta. É mais que o dono. Olha lá. Senta o dedo no like. Eu vou pegar no...